Há a academia, esse templo moderno de suor e esperança onde o mantra no pain no gain é levado muito a sério. Vamos levantar um pouco de peso, humorístico sobre esse assunto. Primeiro, a inscrição na academia. É aquele momento de otimismo puro, onde você se convence de que vai ser uma pessoa totalmente nova. Ou malhar todos os dias, comer saudável, viver uma vida fitness. Duas semanas depois, a maior atividade física que você faz é mudar o canal da TV, com o controle remoto. E as roupas de academia? São mais fashion do que qualquer outra roupa que temos. É um desfile de moda, onde o mais importante é mostrar os músculos que você ainda não tem, mas está trabalhando para conseguir. Vamos falar sobre os equipamentos de academia. Temos as esteiras, onde todo mundo parece estar treinando para uma maratona que nunca acontece. E as máquinas de musculação, que mais parecem instrumentos de tortura medievais. Claro, sempre tem aquela máquina que ninguém sabe como usar, mas todo mundo tenta para não parecer desinformado. Ah, os instrutores de academia. Eles são como personal trainers militares disfarçados de amigos. Você consegue, só mais uma série. E você está lá pensando, eu mal consigo respirar, como vou levantar isso de novo? E o momento em que você se olha no espelho da academia e pensa, uau, estou ficando musculoso. Mas então percebe que é só o efeito da iluminação. A verdadeira musculatura ainda está em desenvolvimento, muito em desenvolvimento. Não podemos esquecer das selfies na academia. Porque se você foi à academia e não postou uma selfie, você realmente foi. É a lógica do fotos ou não aconteceu aplicada ao fitness. E quando finalmente começamos a ver resultados, é um misto de alegria e surpresa. Nossa, esse músculo sempre esteve aí. É como descobrir um tesouro escondido no próprio corpo. Mas no final das contas, ir à academia é uma ótima maneira de cuidar de si mesmo. Melhora o humor, a saúde e, claro, dá direito a se gabar um pouquinho. Porque, vamos ser honestos, depois de tanto suor, você merece.